Uhum Melhorou um pouco Gostaria de mudar a hélice mesmo Ele começou a descer sem eu controlar quase Gostaria de mudar a hélice mesmo Gostaria de mudar a hélice Não tem que pousar por esse lado aí, não é? Eu solto atrás de mim Ele tem que ir de lá porque o vento está pra lá pra cá Mais pra trás vocês duas.